Seja bem-vindo ao Life Produções, mas antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir a você que curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Livro, Ele veio para libertar os cativos. Autora, Rebeca Brown. Capítulo 17. Destruição das igrejas cristãs. Elayna. Nos anos em que estive na Irmandade, fui cuidadosamente treinada. E também treinei outros para se infiltrarem e destruírem as igrejas cristãs. O objetivo de Satanás é fazer com que cada igreja fique parecida à igreja de Laodicea, que é descrita por Nosso Senhor Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 ao 16. Conheço as suas obras, que nem és frio, nem quente. Igreja cheia de membros passivos, que não se incomodam em estudar a Bíblia e que, mesmo tendo forma de piedade, negam, entretanto, o poder. Como é descrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Não são ameaças a Satanás. Estamos falando de um oitavo ponto básico no plano de ataque que poderia ser adaptado a qualquer denominação em que fôssemos enviados. O fato de satanistas do mais alto nível frequentarem igrejas evangélicas não deveria ser surpresa para ninguém. Quero dizer, para ninguém que tira tempo para ler a palavra de Deus. Nós, os cristãos, somos devidamente avisados de que os ataques de Satanás virão das próprias igrejas, especialmente em épocas de prosperidade. Quando Paulo estava se despedindo dos anciãos de Éfeso, deu-lhes este aviso. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos do que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Atos, capítulo 20, versículos 25 ao 31 Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, segundo a Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Judas, versículo 4 Podemos comparar claramente, de acordo com estes versículos, que os ataques de Satanás viram das nossas próprias igrejas. Não estamos tentando começar uma caça às bruxas, ao contrário, é nosso desejo mostrar a você as principais táticas usadas por Satanás para que você possa parar tais atividades em sua própria igreja. Cada indivíduo é responsável diante de Deus para ser vigilante e alerta. Assim como para ler e estudar fervorosamente a palavra de Deus, a Bíblia, e para cuidadosamente ouvir o que está sendo ensinado na igreja, qualquer ensinamento que não concordar com a palavra de Deus deverá ser desafiado, não importando quem o estiver ensinando. Porém, o desafio deve ser feito em amor, de modo gentil, mas firme. Paulo deu um conselho muito bom a Timóteo sobre esse assunto. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 A palavra exortar significa perder seriamente, Implorar com respeito. Nunca se esqueça que Jesus ama essas pessoas e que ele morreu por elas da mesma forma que morreu por mim e por você. O propósito aqui não é expô-las, mas controlá-las e salvá-las. Por favor, não se esqueça de minha própria experiência. A pequena igreja que eu for enviada para destruir, sabiam que eu era uma bruxa. No entanto, não me expuseram publicamente ou sequer me desafiaram. Se o tivesse feito, eu poderia ter morrido. Ao contrário, me amaram e me controlaram a fim de que eu não pudesse infiltrar uma doutrina destrutiva. Por fim, oraram por mim até que finalmente fui salva. Apresento agora os oito pontos básicos de ataques ensinados por Satan e seus servos para serem usados na destruição das igrejas de Cristo. 1. Profissão de fé Em primeiro lugar, um satanista deve fazer uma profissão de fé. É preciso que eles ou elas fingam ser salvos para ganhar a credibilidade junto à igreja. Nas igrejas em que são feitos apelos, as pessoas vão à frente, normalmente até com lágrimas nos olhos, fingindo ter sido salva. Se a igreja for renovada ou carismática em que é dado grande ênfase ao dom de línguas, o satanista falará em línguas. Isso não é problema, porque os demônios podem falar em línguas facilmente. Lembra-se de que quando eu era habitada por Menchen, conseguia comunicar-me facilmente com personalidades estrangeiras na própria língua deles de modo fluente. É por isso que Deus dá importante ênfase na interpretação. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quanto três, ê isto sucessivamente e haja que interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 28. Infelizmente, muitas igrejas estão sendo prejudicadas por não dar ouvidos a essa pequena advertência. Nos cultos e nas reuniões de oração, as pessoas oram e falam em línguas ao mesmo tempo, sem se preocuparem com a interpretação. Os satanistas tiram grande proveito disto. Durante o tempo em que servia Satanás, eu falava em línguas regularmente nos cultos e nas reuniões em que frequentava. O mesmo faziam os outros satanistas com quem eu trabalhava. Pasme! Ninguém interpretava. Estávamos amaldiçoando pastora, igreja, os membros de Deus. Mesmo assim, ninguém sabia. Orientamos sempre as igrejas para prestarem atenção a este fato. Quando você se reunir em grupo, fale em línguas como a Bíblia orienta. Se assim proceder, estará dando um grande passo em resgatar-se dos ataques de Satanás. As igrejas também desconsideram os três versículos a seguir. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos e procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Respondeu ele, Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome. Lucas, capítulo 21, versículo 8. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Esta parece ser uma das áreas de maior confusão entre os cristãos. Os satanistas podem e fazem uso do nome de Jesus. Podem pregar e ensinar acerca dele e usar o seu nome nas orações, etc. Os versículos mostrados em Lucas e Mateus claramente ensinam sobre isso. A única coisa que não podem fazer é passar no teste de 1 João 4. Eles não podem olhar dentro dos seus olhos e dizer Jesus Cristo, que é Deus, que veio em carne, morreu na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, e agora está assentado à mão direita de Deus Pai. Este Jesus é o meu Senhor e Salvador e Mestre. Ah, mas eles podem dizer Jesus, salve-me. Contudo, de qual Jesus estão falando? O próprio Jesus falou que muitos viriam no nome dele. Eles também conseguem ler ou repetir uma confissão ou profissão de fé em Jesus Cristo. Contudo, de qual Jesus estarão falando? O próprio Jesus falou que muitos viriam no nome dele. Eles também conseguiriam ler ou repetir uma confissão ou profissão de fé em Jesus Cristo. Eles podem e leem a Bíblia. Se perguntar a eles se Jesus Cristo, que veio em carne, é salvador deles, poderão mentir e responder sim. Porém, não podem com a própria boca fazer a declaração mencionada anteriormente. O teste de 1 João 4 Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Deus deu-nos um teste. Façamos uso dele. 2. Adquirir credibilidade Os satanistas adquirem credibilidade junto às igrejas de muitas maneiras. Depende da particularidade de cada igreja. São frequentadores assíduos e pode-se contar com eles para ajudar em quaisquer projetos, porque estão sempre dispostos. Não só conseguem credibilidade desse modo, como também conseguem conhecer a igreja e seus membros. Aí não se leva muito tempo para descobrir quem está e quem não está verdadeiramente comprometido com Cristo. O dinheiro é uma grande arma. Se a igreja for grande e rica, eles contribuem regularmente e gradualmente. Aumentam a contribuição, até se tornarem um dos principais suportes financeiros. Nas igrejas pequenas, em que os membros, em sua maioria, são pobres, eles não fazem alarde com somas exorbitantes em dinheiro. Mas gradualmente, cuidadosamente, aumentam as contribuições, até que os programas se tornem dependentes de seus suportes financeiros. Naturalmente que a Irmandade providencia o dinheiro que eles dão. E o dinheiro, é claro, fala. Infelizmente, isso é verdade até em nossas igrejas cristãs. Por isso, você raramente encontrará pessoas pobres na diretoria de uma igreja. 3. Destruir a base da oração Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18 Um dos mais simples e importantes alvos de Satanás é afastar a oração da igreja. São tantos os versículos acerca da oração que não conseguimos listar todos. Uma igreja forte é uma igreja que ora. A oração requer autodisciplina, mas infelizmente a maioria dos cristãos gastam muito pouco tempo em oração. Deixe-me contar a você uma história de como um satanista destruiu o poder da igreja em que fui liberta. Rebeca e eu estávamos de coração partido por o que aconteceu, mas não conseguimos que os líderes daquela igreja nos ouvissem. Pouco depois de ficar completamente liberta, ficamos horrorizadas ao vermos que o sacerdote superior da enorme e poderosa Assembleia da cidade em que nossa igreja estava localizada começou a frequentá-la. Eu o conhecia muito bem, assim como sua família enquanto estive no satanismo. Ele pessoalmente já havia ameaçado tanto a mim como a Rebeca em mais de uma ocasião. Em dois anos, ele e seus colaboradores destruíram completamente aquela maravilhosa e poderosa igreja. Muitas foram as vezes em que, com lágrimas, suplicamos ao pastor e aos anciãos para que fizessem parar o que estava acontecendo com a igreja, mas não nos ouviram. Não podíamos acusar Roy, esse não é o nome real dele, de ser um satanista, porque naturalmente não tínhamos prova. Seria nossa palavra contra dele. Mesmo assim, tentamos mostrar ao pastor e a um casal de anciãos em mais de uma ocasião que os frutos da vida de Roy não condiziam com a Bíblia. Eis o que ele fez. Roy era muito rico. Tornou-se membro da igreja pouco depois de começar a frequentá-la. Afirmava-se profundo conhecedor da Bíblia e de fato era. Contribuía com somas enormes de dinheiro, comparecia a todas as reuniões e atividades e juntou-se ao coro. Na época, nossa igreja tinha uma poderosa reunião de oração toda quarta noite. Todas as semanas, de 200 a 300 pessoas frequentavam a reunião e oravam como um só corpo. As nossas reuniões de oração eram tão poderosas que o Espírito Santo literalmente sacudia aquela construção. Aquelas pessoas levavam muito a sério a oração. Então, como era de se esperar, a igreja começou a experimentar um tremendo crescimento. Em menos de um ano, o número de membros passou de 300 para mais de mil. Um crescimento desses em tão curto espaço de tempo é muito perigoso para qualquer igreja. Nem o pastor e nem os anciãos já não eram capazes de conhecer cada membro pessoalmente. Ao invés de dividir a igreja em uma filial para manter um número de membros que pudesse ser acompanhado mais de perto, eles aumentaram a construção da igreja e essa continuou crescendo. Todos pensavam que estavam sendo ricamente abençoados por Deus e estavam. Entretanto, muitos dos recém-chegados eram satanistas fazendo-se passar por cristãos. Por menos de seis meses após ter se juntado à igreja, Roy foi à frente e disse que Deus puser em seu coração um peso muito grande pela América. Ele disse que Deus queria que os homens da igreja começassem a vir uma vez na semana à noite para passarem uma hora em oração pelo nosso país. Ele se pusera a liderar o grupo. Todos pensavam que aquilo fosse maravilhoso e Roy ganhava credibilidade junto à igreja. Em dois meses, já era um ancião e pouco depois foi eleito para a junta de diretores da mesma. Quatro meses depois de ter estabelecido o grupo de oração para a América, ele lançou seu segundo passo no ataque. Ele, a esposa e cerca de 20 membros do coro disseram comovidos ao líder do mesmo que deveriam parar de ensaiar porque passavam muito tempo longe de suas famílias. Disseram também que estavam sobrecarregados de ter que participar dos ensaios toda quarta depois da reunião de oração. Não é necessário dizer que o líder do coro arranjou com os anciãos para que o ensaio do mesmo fosse realizado no mesmo horário que a reunião de oração e naturalmente que eles, os cantores fariam a reunião de oração deles logo depois do ensaio. Essa tática funcionou muito bem. Os anciões concordaram e os 20 cantores jubilaram. A primeira parte do plano foi um sucesso. O coro e uma significante parte dos membros da igreja não estavam mais orando e nem se beneficiando com as poderosas reuniões de oração. A maioria dos outros membros da igreja começaram a questionar se a reunião de oração era mesmo tão importante afinal de contas. Cerca de um mês depois da vitória com o coro, o próximo ataque de Roy foi uma reunião com os anciãos e a junta de diretores. Ele disse a eles que devido ao rápido crescimento da igreja não havia tempo disponível para ser gasto no ensaio individual de como crescer no Senhor e de como compartilhar o evangelho a outros. Acrescentou que a escola dominical era insuficiente para fazer o trabalho e que as pessoas não mais conheciam umas as outras como quando a igreja era menor. Até aí todas essas observações eram válidas. No entanto, a solução apresentada por ele era parar o enorme e unificado grupo de oração e dividi-lo em pequenos grupos de discipulado onde as pessoas poderiam ser individualmente ensinadas a como crescer e evangelizar e no mais poderiam conhecer melhor umas as outras. Assim, o pastor, os anciões e a diretoria engoliram a isca, a linha e afundaram. A reunião de oração foi dispersa e os pequenos grupos de discipulado foram formados. Naturalmente, que Roy foi encarregado de formá-los e as pessoas escolhidas por ele para liderar os grupos eram principalmente satanistas. Assim, a oração e o poder daquela igreja foram destruídos. Fomos, Rebeca e eu, ao pastor e aos anciões com lágrimas e dissemos que as poderosas reuniões de oração constituíam a espinha dorsal da igreja. Eles se recusaram a nos ouvir. De cada um escutávamos a mesma desculpa. Roy, o primeiro a saber da importância da oração. Não se esqueçam de que foi ele quem começou o grupo de oração pela América. Pouco depois, muitos dos cristãos fervorosos na igreja rapidamente começaram a frequentar outras igrejas. Em um ano, a igreja já estava uma bagunça. O pastor ficou desencorajado e saiu. Os anciões também fizeram o mesmo. Por fim, o poder da igreja tinha acabado. Você compreende como isso é fácil? Está acontecendo ou já aconteceu o mesmo com a sua igreja? Por favor, não abandone. Fique em frente, Satanás. Insista com oração em sua igreja. 4. Rumores Uma vez que a base da oração esteja destruída, os satanistas ficam livres para fazer o que quiserem. Uma das coisas mais fáceis a fazer são os rumores. A fofoca é uma das principais armas de Satanás. Pouquíssimas pessoas são fortes o bastante para não passar adiante um comentário. Os satanistas podem facilmente destruir a credibilidade de um pastor e de cristãos verdadeiros numa igreja através de rumores. Insistimos com os líderes de igrejas a que sejam extremamente cautelosos. Nunca vá sozinho à casa de um membro do sexo oposto para aconselhar ou ajudar. Poderá ser facilmente incriminado, mesmo que não tenha feito algo inconveniente ou errado. Quem poderá prová-lo? As carreiras de muitos pastores foram destruídas por atitudes assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 22 diz Abstenhai-vos de toda a aparência do mal. Cada cristão deveria cuidadosamente seguir este versículo. 5 O ensino e a mudança de doutrinas Os satanistas sempre cobiçam posições de mestre nas igrejas e podem fazer tremendos estragos nessas posições. Você sabe até que ponto seus professores de escola dominical estão comprometidos com o Senhor? Você sabe com certeza o que realmente eles ensinam a seus filhos? Ou qualquer pessoa serve para essa tarefa? Eu ensinei uma escola dominical de uma enorme igreja carismática em minha cidade durante muitos anos. Além de dirigir e ensinar o coro de jovens e tudo isso ao mesmo tempo em que servia Satanás, o meu coração fica partido quando penso na vida de muitos jovens que destruí ao recrutá-los para o satanismo através daquelas classes. Assim como o tempo que gastei e não os ensinei o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não se engane, nas maiores e mais ricas igrejas do nosso país há um número considerável de ministros que são satanistas. A influência deles é muito grande e consegue fazer grandes estragos porque os cristãos são preguiçosos para estudar a Bíblia e checar o que eles ensinam. São três as áreas básicas em que ensinam. A. Oração Fazem da oração um procedimento muito complicado. Ensinam que há inúmeros passos que um crente deve tomar para certificar-se de que está em um relacionamento correto com Deus antes de obter qualquer poder pela oração ou até mesmo de ser ouvido pelo Senhor. Eles usam e torcem muitos versículos para legitimar suas falsas doutrinas. Os membros leigos são desencorajados da oração porque a mesma é apresentada como um fardo e muito complexa. No entanto, nós encorajamos a todos a estudar em Hebreus capítulo 4 versículos do 14 ao 16 Tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado. Acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. B. Uma das mais destrutivas doutrinas satânicas de hoje é a mensagem da saúde e da riqueza. É uma maneira de evitar que as pessoas se disponham ao sofrimento para ajudar um outro irmão e também desencoraja o cristão de sofrer perseguição. Isso acontece hoje em nosso país Estados Unidos e ensinam que todo cristão deveria ser rico o tempo todo e saudável. Aquele que não for certamente está falhando em alguma área da vida. As escrituras mostram que as falsas raízes desse tipo de doutrina são numerosas. Veja o que diz o versículo a seguir Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 12 Note que aqui não são feitas limitações ao tipo de perseguição que o cristão deverá sofrer. Pode ser financeira, física ou emocional. C. A doutrina do amor Não se deve julgar a ninguém. Os satanistas protegem a si mesmos com essa doutrina e os cristãos passivos não querem ficar no calcanhar de ninguém. Assim, os servos de Satanás não são perturbados nem suas vidas são investigadas. 6. A queda da unidade familiar Satanás sabe que se ele for bem sucedido em quebrar a unidade familiar a unidade da igreja será afetada assim como a da nação. Assim, eles trabalham firmes para separar as famílias. Iniciam todo tipo de atividades para adolescentes, escolas, pré-escolas para as crianças, desenvolvem programas separados para as mulheres e para os homens e da mesma forma procuram manter os pais separados o quanto for possível dos filhos. As crianças precisam ouvir os sermões e participar de reuniões de oração, assim como seus pais. Por toda a Bíblia, o princípio da aprendizagem junto aos pais é mostrado. Elas aprendem a respeitar a Deus e a igreja quando ouvem atentamente os sermões. Imediatamente após os programas que são preparados para os jovens separando-os das principais reuniões da igreja, eles perdem o respeito pelo pastor e pela igreja. Eles não são obrigados a sentar e ouvir o pastor porque este é tão aborrecido. Essa é a atitude que rapidamente desenvolvem. Não seria a melhor maneira para as crianças aprenderem a orar estando junto aos seus pais? Os maridos e as esposas também são salvos de Satanás. Nos dias em atuais em que o divórcio está tão em moda, os casais precisam passar tempo juntos para permanecerem unidos. Separar o marido da mulher para outras atividades como por exemplo retiros é um grande passo para prejudicar-lhes o relacionamento. 7. Parar todo o ensino apurado contra Satan para que Satanás não alcance vantagem sobre nós pois não lhe ignoramos os desígnios 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11 O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim visto que te esqueceste da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos Zéias capítulo 4 versículo 6 Sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário andem de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 O julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más João capítulo 3 versículo 19 Um dos maiores alvos de Satanás e seus servos é evitar qualquer ensino acerca de si mesmo ou sobre suas atividades fica mais fácil camuflá-las se as pessoas continuarem na ignorância aos satanistas é sempre ordenado prevenir qualquer ensinamento sobre Satanás nas igrejas em que frequentam as desculpas são muitas dizem que qualquer ensino sobre Satan dá glória para ele tira a atenção das pessoas de Deus faz com que elas se voltem para Satanás etc a palavra de Deus no entanto ensina muito a respeito do nosso inimigo e mostra que se formos ignorantes a respeito dele ele com certeza terá vantagem sobre nós um simples encantamento de um satanista poderoso designará um demônio a cada pessoa que frequenta a mesma igreja que ele o propósito do demônio é manter guarda e no instante que alguém disser qualquer coisa sobre Satanás ele enradiará pensamentos para a mente da pessoa a fim de que esta não ouça o que está sendo dito seja cauteloso os membros que reclamarem dos ensinamentos a respeito de Satanás e suas táticas poderão provavelmente ser satanistas 8 ataques de bruxaria especialmente enviados aos membros líderes da igreja esta é uma outra razão porque a oração é tão importante tantos os pastores como os líderes ou aqueles que estão empenhados na batalha espiritual sofrerão ataques de bruxaria serão tremendamente afligidos por toda sorte de enfermidades dificuldades na concentração confusões fadigas dificuldades para orar etc os líderes devem ser sustentados pela oração e intercessão dos membros da igreja uma vez que essa base não exista os pastores e seus colaboradores passam a enfrentar esses ataques e em muitos casos são vencidos é por esta razão que Paulo sempre pedia no final de suas cartas as orações de seus irmãos na fé o incrível número de cristãos passivos frios e mortos hoje em nossa terra serve de testemunho para mostrar o sucesso das táticas cuidadosamente planejadas por Satanás a nossa oração é que todos os cristãos que leem essas palavras procurem o Senhor em oração buscando orientação de como lutar e enfrentar tais ataques em suas próprias igrejas Deus abençoe a tua vida e obrigado por assistir o vídeo até aqui mais uma vez lhe convido inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber os próximos conteúdos produzidos aqui neste canal muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo